Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, eu sou o High Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como vocês podem tirar o seu lag do Roblox Você tá te incomodando jogar, né? Às vezes você tá jogando lá, trava Eu vou ensinar vocês hoje como vocês podem tá diminuindo esse lag aí, gente Porque é muito chato realmente E é isso gente, bora lá pro vídeo Bom gente, a primeira dica aqui mesmo dentro do jogo no Roblox Dentro do Murder, mas pode ser qualquer jogo que você tiver aí, dá pra você fazer isso Não precisa ser necessariamente no Murder Mystery 2 Bom gente, que é o seguinte Você vai clicar nesse íconezinho aqui, sabe? Onde que tá meu mouse aqui? Nesse ícone do Roblox Você dá um clique aqui Você vai em Config, ou seja, Configurações E você vem cá, vem aqui gente Eu acho que fica muito feio sem gráficos, né? Mas aí fica no seu intuito, né gente? Se você quiser deixar assim, você pode deixar Que ajuda bastante E a próxima dica, gente Não é no Roblox É fora do Roblox Aqui mesmo no meu PC E eu vou ensinar vocês Como vocês podem tá diminuindo, né? E não vai deixar só o Roblox mais rápido Vai deixar o seu computador mais rápido também Então vamos lá Pra essa segunda dica Bom gente, tô aqui na tela inicial do meu PC E a gente vai aqui, gente Pra nossa primeira dica Que é o seguinte Você vai apertar o íconezinho O ícone do... No seu teclado aí Do Windows Windows mais R Você aperta os dois ao mesmo tempo A bandeirinha do Windows No seu teclado Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem Você aperta o Windows mais R junto Sabe? De uma vez Aí Aqui vai abrir essa parte aqui Sabe? Essa abinha aqui De executar Aí você vai digitar aqui, gente Tem três comandos Três ou quatro comandos Que vocês vão pôr aí Pra vocês Tá diminuindo o lag do seu Roblox Não só do seu Roblox Como do seu computador Vai aumentar o desempenho pra outros jogos Não só a plataforma Roblox Youtube Esse texto também vai entrar mais rápido Então eu super recomendo você Utilizar essas dicas aqui Bom, gente Primeiro código aqui Gente, primeiro Comando que você vai digitar É o recente Ou seja, vai aparecer todas as páginas recentes Que você tem utilizado E mais essas coisas Você dá um Enter aqui Ou você aperta em OK Ele mesmo E aqui vai ter umas coisas bem inúteis Que você pode tá excluindo, gente Você dá um Ctrl A aí E pode dar um Delete Se você não souber o que é Ctrl A e Delete Você pode pegar o mouse E segurar Passar em cima Clicar com o botão direito E vir em Excluir, gente Que também funciona do mesmo jeito Tá? Aí você vai tá excluindo essa parte Essa parte de recentes Ou seja São coisas inúteis Que o computador fica guardando Porque eu não sei Mas ele insiste em guardar essas coisas Bom Próximo comando aqui, gente É o Temp O Temp Você digita Temp aí E também vai aparecer várias pastas inúteis no seu computador No meu caso Não tem aqui mais Porque eu acabei de fazer isso Que eu acabei de ligar meu computador Aí eu fiz isso, gente Já limpei tudo, sabe O recente ainda Até que tinha as coisas Mas os outros Eu não sei se vai ter Bom Tinha o próximo comando aqui Pra vocês digitarem Vocês apertam de novo Lindo mais R E digitam aqui Prefect Vai tá todos os comandos Na descrição Tá? Aí vai aparecer aqui Um monte de páginas Inúteis Gente Isso aqui eu esqueci de limpar Você dá um CTRL A E um DELETE Ou você faz o mesmo jeito Que eu fiz da outra, né E se aparece essa mensaginha Que você clica aqui Em fazer isso Para todos os itens E ignorar Porque não dá Descluir essas páginas Bom, gente O próximo comando aqui, né Você aperta de novo Windows mais R E o próximo comando É o seguinte Porcentagem Temp Porcentagem Você dá um ENTER E vai aparecer uma página Inúteis E esse aqui eu também Esqueci de tá limpando Você vai tá aparecendo assim Tela cheia Porque eu mesmo que não quis Deixar em tela cheia Mas tudo bem Você dá um CTRL A E um DELETE Você vai tá deletando Tudo também, gente E aqui fica muito item Aqui vai liberar muito espaço No seu computador Vai deixar muito mais leve Porque essa página aqui É a que mais tem coisa Gente Essa página aqui 8.772 itens Gente Que só tinha nessa página Guardar itens inúteis Que o computador fica Guardando, né Ai, gente Desculpa Eu tava Querendo tossir aqui Mas tudo bem Bom, a gente vai aparecer Essa mensagem de novo Você clica em fazer isso Para todos os itens atuais Ignorar E pronto Você vai ter liberado Uma pequena quantidade De espaço No seu computador Não é pequeno, né Porque já é bastante E ajuda muito Bom, gente A próxima dica Que eu super recomendo Você fazer É você vir aqui No cantinho aqui Ou você pode No seu teclado mesmo Apertar a bandeirinha Do Windows Que vai abrir Essa tela aqui Ou você pode Vim aqui mesmo E clicar aqui Ai você vai digitar Aqui o seguinte Gente O seguinte Que vocês vão digitar Aqui Vocês vão digitar Ajustar a aparência Do Windows Calma aí Ajustar Ai já vai aparecer aqui Ajustar a aparência Do Windows Se eu não apareci Você termina De digitar tudo Gente Ai você pode Dar com abrir Vai abrir Essa mini aba Aqui E o seu Provavelmente Eu não sei O seu O meu Tava em Ajustar Deixar Eu não sei Se tava Tava em um desses dois Aqui gente Mas bom O meu Tá em ajustar O melhor desempenho Se eu tiver Em um desses dois Aqui Você deixa Em ajustar Para obter O melhor desempenho Por que? Porque gente Isso aqui tipo Não tem necessidade Do seu computador Tipo Se você quiser Deixa ativado Você deixa Tipo Fica bonito E tal Os Windows Mas eu acho Totalmente Necessário Pra mim Então eu deixo E ajustar Para obter O melhor desempenho Ou você pode Clicar e personalizar E marcar Alguma só Que você quer Talvez você Quer um só Ai você pode Tá marcando Aqui Tipo Enrolar Caixas De Lutagens Suavemente Mostrar sombras Subjanelas Essas coisas Assim gente Eu tirei Porque isso pesa Bastante E eu acho Totalmente Necessário Ter isso Então eu deixo Mesmo Em ajustar Para obter O melhor desempenho Ai você Dá Um Aplicar Um Ok Bom gente Ai eu recomendo Depois que você fizer Isso Você dá Uma reiniciada No seu computador Dá uma atualizada Também sabe Você clica No botão direito Aqui Em qualquer lugar Aqui assim No seu computador Aqui Botão direito Clica em atualizar Também é muito bom Bom gente Bora pra próxima Dica Que é muito importante Você não pode Deixar Nunca De fazer No seu PC Gente Bora lá Bom gente Tem outro comando Aqui também Que é muito importante Eu tava esquecendo De falar pra vocês Antes de ir Pra aquela dica Que é muito importante De você fazer Em todos os seus computadores Em todo computador Todo PC E tal Bom O próximo comando Que eu tinha esquecido Aqui gente Sem querer Mas eu vou fazer Aqui agora Com vocês Dá o Windows Mais R De novo Aí Você Escreve Aqui EMS Config Lembrando Que todos os comandos Vão estar na descrição Deste vídeo Pra você ver Aí Você abrir E executar Esse comando Bom gente Quando você clicar Aqui Vai abrir Essa abinha Aqui Você clica Em inicialização Do sistema Você vem Em opções Avançada Bem aqui Embaixo Aí Você vai vir Aqui Gente Número De processadores Processadores Sei lá Estou falando Tudo errado Processadores Tudo bom E você vai E você vai vir Aqui Número de processadores Você vai clicar Nesse 1 Aqui E você vai deixar O número máximo Que tiver Aqui Depois do 1 Se tiver 5 Você vai deixar No 5 Se tiver 10 Mas não deixa No 1 Deixa no máximo Que tiver Aqui Você pode deixar Desse jeito Assim Sabe Que é muito bom Isso aqui Eu não recomendo Muito você fazer Não gente Mas nem eu Faço Muito bem Então não Recomendo você Fazer também Não Que é deixar A memória máxima Aqui Sabe De um Só 4 mil Mas eu deixo No 4 mil Noventa e seis Mesmo Mas você que sabe Se o seu computador For muito ruim Mesmo Você deixa No 4 mil Se o seu computador For bom Mesmo Você deixa No 4 mil Noventa e seis Que não tem problema Também não Você dá um ok Aplicar Um ok E aqui Vai pedir Pra você Reiniciar Seu computador Tipo Talvez seja necessário Reiniciar o computador Para aplicar Essas alterações Antes de reiniciar Só os arquivos Abertos E fecha Todos os programas Bom Eu vou sair Sem reiniciar Porque eu vou reiniciar Depois Mas você reinicia E também Depois que você Aplicar todas Essas dicas Que eu estou dando Aqui pra vocês Aí vocês vão lá E aplicam E vocês reiniciam Seu computador Que ele vai estar Iniciando muito mais leve Bom gente A próxima dica Que eu disse Que é muito importante Que você não pode Deixar de fazer Mesmo No seu computador Que é Você vir aqui Na bandeirinha do Windows Ou você clica No seu teclado Na bandeira do Windows Você clica aqui Em configurações Vai abrir aqui Abre configurações Eu vou deixar Pequeno assim mesmo Por causa do meu gravador Mas tudo bem Você Pera aí Deixa eu deixar um pouco Mais aberto Calma Pronto Você vem aqui Em atualização E segurança E segurança E aqui Em Windows Update Você tipo Não pode deixar Nunca De verificar Se tem atualização Pro seu computador Ou não Gente Você tem que olhar Sempre Deixar seu computador Sempre atualizado Porque Isso é muito importante Também E afeta o desempenho Do seu computador Tipo Aqui no meu caso Já tem atualizações Pra mim fazer Né gente Se é um dispositivo Não tem correções importantes Segurança Qualidade Do 22 de atualização Se ela das contas Mas tudo bem Aí aqui eu tenho que reiniciar Pra fazer a atualização Eu posso agendar Pra reiniciar Uma hora que eu quiser E aqui tem aquela Atualização De quantidades opcional disponível Atualização Se ela das contas Tudo bom Aí você clica em baixar e atualizar Se você não tiver aqui Mas provavelmente No seu computador Vai estar escrito Verificar Se há atualizações Você clica Né gente Por aqui vai estar escrito Verificar se há atualizações Você clica Aí sabe Vai abrir Aí vai ver Se tem atualização Pro seu Windows Ou não Aí você pega E atualiza Porque Isso também afeta Muito o desempenho Seu jogo pode travar Se você não Atualizar seu Windows Né gente Então recomendo Sempre Você tá atualizando O seu Windows Bom gente Essas foram as dicas Mesmo que eu tinha Pra dar pra vocês Aqui hoje Bom Se você não tiver conseguido Gente Você comenta aí Tá bom Que eu vou tentar Te ajudar de alguma forma Porque tem mais dicas Sim Mas esse vídeo Vai ficar muito longo Então Eu decidi não gravar Aqui hoje Eu ia até Eu ia até falar Que agora Continuar o lag Do Roblox Pelo celular Mas como o vídeo Também vai ficar muito longo Então eu vou deixar Pra outro vídeo Talvez o próximo vídeo Depois desse Seja esse que eu tô Do Computeir o lag Pelo celular Também Que tipo Vai ser prática Não é tão igual Sabe Tem uma diferença Bem Bem grande Vamos dizer assim Porque no celular É um pouco diferente Do PC Então Eu vou gravar Assim como tirar o lag Pelo celular Tá bom Depois desse vídeo Eu não sei quando Mas eu vou gravar Bom gente Essas foram as dicas Comenta aí Se você conseguiu Tirar o lag Do seu Roblox Se seu Roblox Ficou melhor Comenta aí Pra me saber Que eu te ajudei Se eu tiver te ajudado Deixa o like Se inscreve Que é muito importante Você deixar o like Se inscrever Se você não quiser Se inscrever Pelo menos Deixe o like Que já ajuda muito Se você se inscrever Também ajuda Muito mais ainda Mas você que sabe Mas é isso Gente Essas foram as dicas De hoje E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau